O Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Lula à presidência da República. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, vai ser o vice. A convenção do Partido dos Trabalhadores foi em São Paulo, mas nem Lula, nem Geraldo Alckmin estiveram no evento. Os dois estão em Pernambuco. Eles visitaram o interior do estado e ontem estiveram em Recife. Segundo condenadores da campanha, Lula optou por vir para Pernambuco, terra natal dele, para fortalecer os laços com o Nordeste. Lula participou de um encontro com trabalhadores do setor cultural. Ele ouviu pedidos de valorização do setor e de oportunidades para jovens e negros. Lula prometeu um olhar atento para a cultura e disse que essa agenda foi importante para que Alckmin conhecesse Pernambuco mais de perto. Lula elogiou o candidato à vice e disse que nunca fez alianças partidárias tão boas. É a maior aliança que eu fiz até agora. Agora nós temos sete partidos. Nós temos sete partidos para quê? Exatamente porque nós não estamos enfrentando uma eleição comum. Precisamos derrotar para recuperar a democracia. Lula também participou de um ato político em Olinda.